Música Tá recomeçando aí as atividades oficiais, digamos assim, pro Lajadense. O Alves Azul que conseguiu o tão sonhado acesso no ano do centenário em 2011, com uma bela campanha no primeiro semestre. Agora no segundo, enfrenta aí uma Copa RS e o primeiro jogo já contra o Juventus de Santa Rosa. A expectativa pra esse jogo, Guilherme? Olha, é boa. Nós estamos treinando já três semanas, três amistosos, né? Ganhamos dois, perdemos um com o Grêmio. A moçada tá com muita empolgação, muito com vontade de fazer essa RS e vamos ver. Vamos ter uma viagem amanhã, sábado, pra jogar domingo. É a viagem mais longa que a gente tem. Depois os jogos estão tudo perto. E o bom é que é domingo a domingo, então tem tempo pra gente recuperar os atletas, até pra colocar melhor a forma física, né? A comissão também, que aí a gente tem um nome novo aí, o novo treinador Benhur Pereira. Como é que tá sendo esse trabalho agora em conjunto com o treinador, que até então era adversário e agora passa a estar atuando junto com o Alves Azul, Guedini? Foi uma boa aquisição que o Lajadense teve. É um profissional gabaritado, trabalha muito. O pessoal assimilou bem o trabalho que ele tá fazendo. Espero que ele tenha, assim, a vitória como ele teve no Cruzeiro com nós aqui também. Certo, então. Lembrando que o jogo do Lajadense é domingo contra o Juventus lá em Santa Rosa. Vale toda aquela vibração da torcida do Lajadense por mais essa conquista aí. Já foi o acesso, quem sabe, o título da Copa RS. Uma imagem de Fernando Schmitz, Marcos Stout, para o Jornal da Univates. Tchau, tchau, tchau.